Fala galera, Sargento Rock1967 e esse aqui é um vídeo especial para falar das notícias de hoje, da notícia de hoje ou diversas notícias em uma só de hoje. Eu tava lendo, a gente soltou essa matéria ainda há pouco, que é uma tradução do Xbox Wire e o Phil Spencer nesse texto falou muita coisa interessante e eu gostaria de compartilhar minha opinião sobre algumas coisas que ele falou aqui. Você é o futuro dos jogos. Entendam bem, é o nome do título, do texto, ele indica o seguinte, que você, que é o consumidor, que é o fã, que é a pessoa que assina os serviços do Xbox, que tem o novo Xbox. Você é o futuro, você é o foco da brincadeira. Eles querem que você esteja dentro do sistema, no centro de toda a convergência. Claro né, se a convergência é centro né, no centro de todo o planejamento do Xbox. Que você seja a pessoa mais visada nesse momento. Não é uma questão de ver lucro, não é uma questão de ver o que a gente vai fazer pra melhor, pro melhor console. Não, é o que a gente vai fazer pro consumidor ter acesso ao melhor console, que é o consumidor ter acesso aos melhores jogos, aos melhores serviços. É você, a pessoa, o consumidor, o fã, o jogador de Xbox. Eu acho isso muito fantástico pelas coisas que vão ser ditas aqui e vocês vão entender o que eu tô falando. Bom, pra começar, tá, ele fala que tudo isso que eles estão fazendo é feito pelo Xbox, pela equipe do Xbox, é feito através do feedback, que você, que eu e todo mundo deu através das plataformas Xbox. Mas olha só, você sempre será bem-vindo. Ele começa dizendo, tá, que todo mundo é bem-vindo, não importa a cor, religião, opção sexual, tudo, todo mundo é bem-vindo. Aqui não existe palavras, tá, palavras do Phil Spencer. Como dizemos em nossos padrões da comunidade, o assédio, o ódio, e o ódio assumem muitas formas, mas nenhum deles possui lá no Xbox. Nenhum deles possui lá no Xbox. Nenhum tipo de ódio ou de assédio é permitido aqui. Isso é que é importante você ver que uma empresa tenha consciência de que isso tem que acabar, tá. E eles dizem o seguinte, se você tiver algum comportamento que não é aceito assim, a equipe tem 24 por 7 por 365. Sabe o que significa isso? É 24 horas, 7 dias da semana, um ano inteiro. Inteiro. Em todo mundo, para verificar as reclamações e detonar quem estiver fazendo isso, tá. Isso é que é importante. Mais de 300 mil embaixadores de Xbox, tá, que dedicam o tempo para fazer isso, para ajudar as pessoas a entender que isso aqui é uma que é uma que é uma plataforma para as pessoas jogarem felizes, para se divertirem, não é para disseminar ódio, não é para disseminar discordância, nenhum discurso é preconceituoso, não. Aqui é para você se divertir, tá. Outra coisa, seus jogos, como a visão é importante disso, tá. Todo mundo joga aqui, aqui joga todo mundo. Isso é importante para você entender que se você usa Xbox. Seus jogos terão a melhor aparência no Xbox Series X. Seus jogos, não é os jogos do Xbox Series X terão a melhor aparência, é os seus jogos. Independente de qual é o jogo que você tenha hoje, todos eles vão ter a melhor aparência no Xbox Series X. Todos os jogos que vão sair dos 15 Xbox Games Studios. Todos os jogos que vão sair no One atuais, dessa geração atual, vão estar melhor lá. Os jogos de 360 vão estar melhor lá. Os jogos do Xbox original vão estar melhor lá. Por quê? Porque eles estão fazendo que a retracompatibilidade seja melhor lá. Tudo isso por causa da arquitetura de grande desempenho do Xbox Series X, tá. Você joga novos jogos no primeiro dia no Xbox Gamepad. Tá aí, ó. De novo. No primeiro dia. Se você assina Xbox Gamepad, você joga os jogos no primeiro dia que eles são lançados. Isso é muito importante. Isso é muito respeito ao consumidor. Você assina um serviço que te dá, por pouco, muito. Ah, mas os jogos que tem lá não são legais. Não, não são não. Quanto você paga no Xbox Gamepad? Pensa assim. Quando você avalia um serviço desse, você tem que pensar assim. Quanto eu pago no Xbox Gamepad? Eu pago R$ 49,00. R$ 40,00 por mês. São R$ 400,00. R$ 480,00 pelo mês inteiro. Quanto é um game de lançamento? Um game de lançamento. Agora, os próximos jogos que estão para sair são R$ 270,00. Tá? Então, se você for jogar Halo Infinite e ele custar R$ 270,00, lembre-se, ele pagou mais do que a metade do ano que você pagou no seu Xbox Gamepad Ultimate. Tá? Mais do que a metade. Ou seja, se você jogar dois AAA da Microsoft uma vez no ano. Jogar dois só. Não é jogar vários, é só jogar dois. Olha, vocês viram ali? É, queriam. Rapidinho, né? Passou rapidinho ali. É o código de queriam com a vc ali. Dois. Mas sai no Gamepad no primeiro dia, tá? Eu recebi antecipado para fazer a review. Dois jogos. Dois, somente dois jogos. Entenda bem, somente dois jogos que você receber AAA no ano, paga o Game Pass no ano inteiro. E você está reclamando porque tem nem que dia black em ano gasto. Você não tem noção de quanto isso é importante. Aonde você tem um serviço desse? Procura. É difícil achar. Tem para PC. Porque o valor, aí você vai dizer, ah, mas no PC tem, é quase o mesmo preço. É, mas o mesmo preço do PC, tem que lembrar que o jogo chega lá com muito menos valor agregado de imposto. Porque é mais barato o imposto para PC. Tá? Pensa. E se é lançamento, você chega no primeiro dia. Você não será forçado a entrar na próxima geração. Olha que interessante, cara, que visão de negócio. Você vai continuar tendo até 2021. Um. Um. Tá? Você vai poder jogar todos os jogos. Todos. Você não vai precisar dos jogos de lançamento agora. Não vai precisar comprar. Continue no seu Xbox One. Não precisa. Se você não tem dinheiro, não se aperta. Nós estamos num momento de crise no mundo. Nós estamos num mundo onde, às vezes, as pessoas piram pelo consumo. A Microsoft não quer isso, o Xbox não quer isso. Fica aí, tenha calma. Se organize. Compre com calma. E compre sabendo que você tá comprando o melhor. Mas não é pela necessidade do melhor. Porque você consegue jogar esses jogos no seu Xbox hoje. E isso é importante. O valor que ele dá a quem teve o esforço. Quem fez o esforço. Porque muita gente que eu conheço fez esforço. Pra pagar em 12 vezes, em 24 vezes um console. E, pô, o cara acabou de pagar anuncio novo. E esse cara fala, pô, mas eu acabei de comprar o meu. Acabei de pagar. Já tem outro. E ele te dá o valor como consumidor. Não precisa. Se acalma. Fica mais um tempo com o teu. Joga mais um pouco. Ele vai continuar jogando jogos de lançamento. Isso é visão. Pensa nisso. Isso é uma empresa que te respeita quanto consumidor. Seus jogos não serão deixados pra trás. Isso aqui eu já tinha falado. Que são jogos que vão continuar. Desde que ele não exija um Kinect. Porque o Kinect aí, no caso, não veio, né? Pra nova geração. Então, você sabe. Tá aí, ó. Todos esses jogos vão funcionar perfeitamente em retrocompatibilidade. Seus acessórios. Cara, eu tinha um videogame tal. Saiu um novo. Encosta. Porque você não joga mais com aquele controle. Aqui não. Tu tem o Xbox Fat? Tem. Primeiro Xbox One? Eu tenho. Eu ainda jogo com o meu controle. Com o meu controle. Do primeiro Xbox. No Xbox One X. E vou jogar. No dia que eu tiver um Series X. Eu vou poder pegar o meu controle que eu jogo hoje. E continuar jogando nele. Eu só não vou jogar porque ele vem com um botão a mais. Aí eu não vou ter um botão. Então, deixa eu falar. Mas aí, vocês entenderam o que eu tava falando, né? É. Tem os botões diferentes. Acho que... A configuração é diferente. Aí eu vou jogar com o controle de novo. Mas, se eu quiser, eu jogo com o meu controle antigo. Porque ele vai ser compatível. Se você tem um Elite, ele vai continuar funcionando. Se você tem um Xbox Adaptive Controller, Para quem tem necessidades especiais, Able Gamer tá chegando. Colabora com a gente, hein? É só clicar aqui no Nós Nerd Shop. Tem um link lá para contribuir no Able Gamer. Tá? Contribu... Ajuda a gente. Ajuda a gente. Essa é a empresa que nos ajuda também. E ajuda as pessoas com deficiência. Pensa nas pessoas com deficiência. Porque todo mundo joga aqui no Xbox. Pensa nisso. Tá? É assim que ela vê. Todo mundo joga aqui. Ó, você pode comprar o jogo uma vez. Remaster? Não. Aí, eu vou comprar agora no lançamento. Aí, quando eu comprar meu Xbox Series X, Eu vou lá e compro o remaster de Halo Infinity. Ou a versão do Halo Infinity para o Xbox Series X. Isso não existe no Xbox. Há muito tempo isso já não existe. E vai continuar sem existir. Você vai ter o Smart Delivery. Quando você botar o CD. Se você comprar uma mídia física. O Blu-ray, no caso. Se você botar ele lá. O DVD ou o Blu-ray. Se você botar ele lá. Ele vai ler. Ó. Esse é um Smart Delivery. Esse tem Smart Delivery. Qual é o console que ele está jogando? É um Series X. Então, manda para ele todos os arquivos necessários do Series X. Para que esse jogo rode bem. E assim vai ser feito. Você não precisa comprar remaster. Remaster, 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 remaster. Não. Você pega um. Lá de trás. Lá do primeiro Xbox. Do 360. Do Xbox One. Do Xbox Series X. Todos os jogos estão na sua mão. É o respeito pelo consumidor. Tá. É respeito por você. Pense assim. Veja assim. Porque essa é a verdade. Você escolhe como pular. Olha que legal. Cara, você vai poder lá fora. Infelizmente isso ainda não tem aqui. Infelizmente. Porque a nossa política não permite isso. Não é o Xbox que não quer fazer. É a nossa política que não deixa rolar aqui. Tá. Nossos políticos. Que são homens modernos. Avançados. Que pensam no povo. Podiam seguir o exemplo do Xbox. Ver como eles acreditam no consumidor. E dão valor ao consumidor. Podiam aprender e fazer isso na política. Não ia ter um monte deles que ir embora. Porque não ia ganhar mais dinheiro. Tá. Mas vamos lá. Xbox All Access. Você compra parcelado. Com o Ultimate. Game Pass Ultimate. Num pacote só. Paga parcelado. E no final é seu. Olha que legal. É um leasing. É um parceladão. Como todo mundo compra aqui no Brasil. Né. Mas a Microsoft não pode fazer isso direto com o consumidor. Porque a legislação. Não. Deixa. Olha que legal. Tem que brigar. Organizar lei. Passar lei. Passar. E claro que político não vê vantagem nenhuma disso. Se ele não molhar a mão dele. Ou ganhar um dinheiro por fora. É. Político é assim. Você está no controle. Da sua família. Do que a sua família vê. Você tem filhos. Filhos. Você é filho. Aqui. A gente se preocupa com o que você está vendo. Você não vai ver porcaria. Lembra falando. Besteira. Um tarado entrando para falar com a sua família do nada. Porque aqui. A gente. Toma conta de quem acessa. Você como pai. Você pode saber o que seu filho está fazendo. Você pode limitar o horário dele de jogo. Aqui você não vai ter uma criança jogando 24 horas por dia. Porque você não consegue controlar. Porque você não está em casa. Aqui você tem como fazer. Organizar. Que o seu filho tenha uma vida saudável dentro do Xbox dele. Porque a Xbox se preocupa com você consumidor. Lembra disso. Tá. Lembre sempre disso. E aí. A melhor de todas foi isso aqui. Project xCloud. Vai ser lançado agora em setembro. Totalmente lançado em setembro. Vai sair da fase de teste. Vai ser lançado oficialmente em setembro. E vai integrar dentro dele. O Xbox Game Pass Ultimate. Significa se você for assinante do Xbox. Do xCloud. Você vai ter toda a biblioteca de jogos no teu celular. No teu tablet. Aonde você usar o teu xCloud. Todos os jogos vão estar disponíveis para você. Você assina um serviço e já ganha outro. Amigo. É mais serviço. Mais ainda. Muito mais para você. Não pense que isso não vale a pena. Pense. Pense. É muito legal. Ah. Internet no Brasil não serra pexCloud. Mas uma hora ela vai chegar lá. Uma hora ela vai chegar. Porque o 5G está chegando. Vai virar realidade. Porque o próprio mercado vai fazer. Porque o novo celular vem com 5G. E aí a operadora tem que botar o 5G na rede. Porque, óbvio. Todo mundo troca de celular de seis meses. A maioria de pessoas acha que isso é necessário. E aí vai ter a necessidade de ter 5G no mercado. E aí você vai jogar com o Xbox Cloud. O xCloud. E aí você vai poder jogar o seu joguinho. No ônibus. No metrô. Ei. Bota aí no meu celular. Não. Vai rolar isso não. Tá. Vai poder jogar no seu quarto. Isso é legal. Porque você tem que pensar assim. Ah. Eu acabei de jogar. Mas eu não quero mexer no inventário gigante do meu jogo. Agora. Pô. Aí tu tá lá na hora do almoço no teu trabalho. De bobeirão. Comeu. Tá tranquilo. Tem lá 15 minutos. Tô abrindo lá do teu celular. Conecta na xCloud. Vou organizar o meu inventário. E acabou o almoço. Desliga. Desliga. Volta pra casa. Chega em casa. Tá lá naquele mesmo ponto de jogo pra você jogar. Isso é fantástico, bicho. Isso é uma revolução. Não. Isso é o futuro. E o centro do futuro do Xbox. Tá. O centro de toda essa revolução é você. Você é o futuro dos jogos. Phil Spencer falou isso. Então ó. Dia 23. Semana que vem. Na quinta-feira da semana que vem. Daqui exatamente sete dias. Você vai contar. Sete dias. Passa a mara com inveja. Tá. Daqui a sete dias. Você vai ter. Mais. Mais coisas sobre jogos do Xbox Series X. E a gente se vê lá. Na. Conferência online da Microsoft. Obviamente não vai se ver né. Vai estar todo mundo vendo de casa. Mas eu espero que vocês tenham boas alegrias vendo isso. E eu também. Valeu galera. Fui.